Tá sentindo seus cabelos ressecados, sem brilho ou quebradiços? Conheça o óleo de ojom da Eicovida, um elixir natural da Amazônia. Com uma hidratação profunda e duradoura, o óleo penetra profundamente, repondo os nutrientes e fortalecendo os fios. Experimente o óleo de ojom da Eicovida, 100% puro, natural, vegano, livre de parabenos, sem corantes artificiais ou sulfatos. O óleo de ojom, além de fortalecer os fios, acaba com a quebra ou ainda as pontas duplas, além de, claro, promover a reposição aos danos causados por químicas ou ainda agressões externas. Enviamos para todo o Brasil! Acesse nosso site e transforme a sua beleza hoje!